que o CEO da AWS, o Matt German, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, falou que daqui a dois anos os desenvolvedores vão trabalhar totalmente diferente, o trabalho deles não vai ser já a mesma coisa, e falou até de que vai acabar. Na verdade, pessoal, eu já disse isso já há algum tempo, só que isso veio agora a público, esses dias, eu acho que mais ou menos um, dois dias. E o que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte, eu quero trazer uma abordagem que o pessoal aqui não traz, que é sobre uma abordagem de negócios, e mostrar que sim, ele pode estar certo, porém, não é só para desenvolvedores. Na verdade, isso afeta todo mundo. Pessoal, a questão é a seguinte, é muito simples. Por que eu estou falando que eu quero trazer uma abordagem de negócios aqui? Porque todo mundo está falando sobre questão de viabilidade técnica, o pessoal está olhando para a questão técnica, como que as AI estão hoje, onde elas podem chegar, como é que elas podem evoluir, e tem algumas coisas que as pessoas estão ignorando, até mesmo na área técnica, como saltos tecnológicos, que eles são cada vez maiores, isso por si só já seria o suficiente para mostrar essa viabilidade. Essas pessoas, os CEOs, como esse, acho que é Garman o nome dele, mas enfim, o Matt Garman, ele é CEO, não é por acaso. Se ele é CEO, é porque ele tem uma grande capacidade de resolver problemas, assim como os desenvolvedores, programadores, todo mundo tem uma capacidade de resolver problemas, alguns mais, outros menos. Mas nós que trabalhamos com tecnologia, o nosso principal diferencial é saber resolver problemas. Quem está como um CEO, além de entender de tecnologia minimamente, é assim que se espera, ele tem uma grande, uma enorme capacidade de resolver problemas. Porque, acredito, chegam problemas quando a gente está em posições de gestão, de administração, chegam problemas todos os dias, a todo momento, e você tem que saber resolver. São pessoas que são visionárias, tem uma previsão, uma previsibilidade de futuro, não no sentido místico, mas no sentido de negócio, muito aguçada, conseguem saber tendências de mercado, e dificilmente erram pessoas que chegam nesses níveis. Mas também cometem erros, claro. Se ele está dando esse direcionamento para a equipe dele, é porque ele já está vendo que lá no futuro, a função dos desenvolvedores vão ser mudadas. E, do meu ponto de vista, o que eu vejo com as ferramentas de low-code crescendo bastante, cada vez mais evoluindo, até mesmo os próprios frameworks, cada vez mais componentização. Ou seja, você pega blocos de códigos prontos, para quem não conhece, e reaproveita esses blocos de código, vai montando. Isso já é uma forma de reduzir a codificação. Eu acho que a inteligência artificial deve seguir, mais ou menos, nesse caminho. Mas só que, qual é a notícia ruim aqui? Você deve estar pensando, putz, então eu vou para a área de tecnologia. Olha, eu tenho uma péssima notícia para você, porque, na verdade, não é só a área de tecnologia que vai ser afetada. Serão todas as áreas. Qualquer área, se você for hoje em alguns supermercados, por exemplo, aqui na Europa, tem muito. Supermercado que você já faz atendimento automático, você vai lá, você paga, compra as suas coisas, você mesmo passa no caixa. Tem alguns países aqui na Europa que você já tem até um aparelho para escanear as compras, já vai colocando no carrinho direto, e ali já tem um total. Depois você só paga sem qualquer intervenção humana. Só você escolhe as suas coisas, pagam ali e acabou. Eu também fiz um vídeo, um tempo atrás, do Amazon Go. Eu acho que, mais ou menos, na verdade, não. Amufato Go é uma solução do Amufato que é parecida com a da Amazon. Você também pega as coisas, compra as coisas e sai, e ele já debita direto no seu cartão. Isso são pequenos, ainda são pequenas, como eu posso dizer assim, soluções de que combinam IoT com AI. Mas muito mais coisas ainda estão por vir e vão vir, como, por exemplo, agora, a da Neuralink, que eu já vou fazer um outro vídeo sobre a Neuralink, que eu acredito que essa vai ser a evolução natural do ser humano para poder acompanhar a AI. A minha divergência aqui com o Matt, com o Matt Garman, é a questão de tempo. Eu acho que dois anos realmente é bem curto o prazo. Se a gente falasse ali, talvez, para dez anos, eu até acreditaria. Mas eu quero trazer uma mensagem para você aqui. Não pense você que tem uma área salva. Você talvez esteja pensando, ah, então eu vou fazer concurso público e vou trabalhar com o governo. É uma péssima notícia para você. O dinheiro que o governo ganha é o dinheiro das pessoas que estão trabalhando. Se tiver menos pessoas trabalhando nesse cenário apocalíptico aí que você está imaginando, então o governo também teria muito menos impostos. Ou seja, muito menos dinheiro para pagar também funcionários públicos. E ainda que aumentar seu salário, o dinheiro não valeria de nada. Isso é uma conversa para outro momento. É uma questão sobre inflação e economia. Mas eu quero dizer para você, não existe área a salvo caso venha se concretizar essa tomada para AI. E sim, talvez, novos modelos de sociedade e tudo mais. Cada um defende o seu. Nessa transformação tecnológica, sempre vai estar melhor colocado quem está trabalhando na tecnologia. Na implementação dela, na manutenção dela. Quem está atualizado, trabalhando na tecnologia, trabalhando com GRIs, trabalhando até com programador. E aí talvez, eu acredito que eu concordo muito com ele, que o desenvolvedor, ele vai muito mais para a área de negócios do que para a área de programação mesmo, codificar. Não, eu acho que o desenvolvedor futuro dele é sentar o negócio e falar assim, ah, o que vocês precisam? Ah, eu preciso de uma aplicação que faça isso, isso, isso. E ele vai pensar na estabilidade, na segurança. E a AI, ela vai ser alguém que vai fazer o código para ele. Basicamente, ele vai revisar esse código, vai revisar a lógica. Os testes vão fazer todo o teste de negócio e tudo mais. O pessoal vai mudar. Isso está mudando. Eu sei que tem muita gente aqui no YouTube falando que não, não vai afetar, só vai deixar mais produtivo o cacete. Eu conheço pessoas de negócio e eles têm uma coisa em mente que é redução de custo. Querem reduzir custo. E mão de obra, ser humano, nós, nós custamos muito caro, nós ficamos doentes, nós, às vezes, faltamos o trabalho por algum motivo que o filho ficou doente, tem que levar o filho na escola. Cara, tem N motivos. O robô não. O robô trabalha 24 horas sem beber água, sem fumar um cigarro, sem nada. O robô trabalha 24 horas sem reclamar. Você está entendendo? O que eu garanto para vocês é, vai mudar. A AI já está mudando e vai mudar cada vez mais. Mas, quem está atualizado na área de TI é o que está melhor posicionado nesse mercado, sem sombra de dúvida. Você também vai ter outras áreas que eu acredito que vão evoluir muito, como cuidados humanos, talvez, algumas áreas relacionadas à arte, algumas áreas também relacionadas à mentoria, por exemplo, para ajudar as pessoas a migrarem de carreira. Isso aí deve explodir, porque muitas pessoas vão migrar de carreira, vão precisar fazer essa migração, porque alguns trabalhos vão ser extintos. Alô, galera da contabilidade aí, alô, galera da administração, alô, galera que você trabalha com trabalhos repetitivos e burocráticos. Tomem cuidado. Eu não acho que essas profissões todas vão acabar, mas elas vão mudar muito. Então, vocês precisam estar acompanhando. Vocês precisam acompanhar pela evolução, porque não necessariamente vocês vão fazer as tarefas repetitivas mais. Mas, vocês vão mais para um lado de consultoria, mais para um lado de guiar as pessoas, suportar as pessoas. E todo aquele trabalho pesado que vocês iam fazer, quem vai fazer são as inteligências artificiais, claro. Mas vocês precisam o quê? Estar atualizado para poder trabalhar com essas ferramentas, porque senão a tua concorrência vai passar por cima de você. Isso é certeza. Quanto tempo vai levar? Aí eu já não sei. Eu não acredito que seja em dois anos, mas eu também não acredito que chegue em dez anos. Eu diria algo próximo a dez anos ali, seria o meu chute, mas eu acho que a gente já vai começar a ver essas mudanças mais claras no dia a dia. Cinco, sete anos vão começar a ver isso daí. E, pessoal, qual é a boa notícia sobre tudo isso? A boa notícia, pessoal, é que isso vai levar um tempo ainda. Ainda dá tempo de você se atualizar. Não para no tempo, não para, porque o mercado agora vai ficar muito mais competitivo. principalmente que para você que está entrando no mercado agora, cara, você não pode parar, porque a barreira de entrada vai ficar maior, porque a AI vai fazer o trabalho de muitos juniors. Então, você vai precisar redobrar esse estudo. E se você quer entrar na área de tecnologia, você está precisando, eu estou criando um e-book de um preço super acessível para todo mundo. Ele vai subir depois de preço, mas eu vou botar um preço assim, cara, do lanche do McDonald's, para que vocês possam entender a área de tecnologia, de saber como que vocês podem entrar ainda hoje na área de tecnologia, quais são as oportunidades que vocês ainda têm para entrar, as formas mais fáceis, as formas que demoram um pouco mais, para vocês entrarem nessa área, vocês estarem atualizados, você que quer fazer migração de carreira também, o conteúdo vai te ajudar, vai te preparar aqui. Eu já faço muitos vídeos aqui, vai ter vídeo aqui para ajudar vocês, pessoal. Como sempre, vídeo gratuito para ajudar vocês. Só que, é um monte de vídeo, eu devo ter aqui 150 vídeos, eu nem sei quantos vídeos eu tenho. É difícil para que vocês entendam, o pick-up tem tudo. No e-book que eu estou criando para vocês, 20 páginas, eu já estou aí em 15 páginas já, então vou botar mais algumas, mas eu vou, não vai chegar a 30, com certeza não vai chegar a 30 páginas, é um e-book que você lê rápido, fácil e tal, o que você precisa fazer, essas que são as áreas, onde você consegue estudar, está bem mastigado, são mais de 15 anos de experiência resumido para vocês. Então, nesse momento que vocês não podem ficar perdendo tempo, que vocês não podem ficar no tentativo e erro, tentativo e erro, esse e-book é fundamental, porque é ele que vai acelerar essa sua entrada. Ainda que você não queira trabalhar como desenvolvedor, programador, mas ele vai te dar as tecnologias do momento, talvez para o seu filho, para o seu sobrinho, para as pessoas que você conhece e queira ajudar, o mercado, ele está se moldando totalmente em volta da tecnologia. Então, quem não entender de tecnologia, vai ser a mesma coisa que não saber ler. Acho que vocês já ouviram falar de um tempo atrás, que muitos anos atrás, imagina que o Brasil, por exemplo, algumas pessoas não sabiam ler, quem sabia ler se destacava muito. Depois foi o inglês, ainda está o inglês hoje ainda, mas agora a gente está entrando num momento que a tecnologia, quem não domina a tecnologia, pessoal, vai ser o analfabeto. É o tal do analfabetismo digital. Não perca tempo. Logo em breve, eu vou estar lançando esse e-book, eu vou colocar aqui para vocês a data, tudo mais, vou botar um preço de lançamento super barato, para que todo mundo possa adquirir. E eu quero muito que vocês leiam todo o e-book, escolham a carreira de vocês, o caminho que vocês querem seguir, que vai estar lá no e-book e depois coloquem aqui nos comentários como que esse e-book ajudou vocês. É isso, pessoal. Jefferson Rocha aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e comentar. Você acha que a AI vai roubar o seu emprego? Ela vai tornar a gente mais produtivo. a gente mais produtivo.